Música Em Mauá, Donizete Braga do PT tomou posse por volta das 11 horas da manhã, na Câmara Municipal. O prefeito eleito aproveitou a ocasião para cobrar o secretariado sobre a implantação do plano de governo apresentado durante a campanha. Donizete prometeu valorizar os servidores públicos e disse que o patrão de todos será a população. Já em Ribeirão Pires, Saulo Benevides, do PMDB, se tornou o novo prefeito por volta das 10h30 da manhã, no Ribeirão Pires Futebol Clube. Ele agradeceu a Associação de Prevenção, Atendimento Especializado e Inclusão de Pessoas com Deficiência, pelo apoio durante a campanha. Já a vice, Leonice Moura, destacou a confiança de Saulo em seu trabalho. Em Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão, do PSDB, tomou posse por volta das 10h30 da manhã, na Quadra Municipal. Seu antecessor e padrinho político ressaltou em seu discurso de despedida que entrega uma cidade muito melhor do que quando assumiu o passo. Música Música